O SBT Interior segue com as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Preto. Marcelo Casagrande está em nosso estúdio na cidade. Oi, Casagrande, bom dia. Oi, André, um ótimo dia para você. Bom dia para todo mundo que acompanha o nosso SBT Interior, não só na TV, como também em nossas plataformas digitais. Na antepenúltima entrevista com os candidatos à Prefeitura da maior cidade da região, eu recebo aqui no estúdio o candidato Felipe Marquezone do Novo. O candidato à entrevista tem duração de 12 minutos, o tempo começa a ser contado a partir de agora, e eu quero começar falando com o senhor de educação. O senhor tem no plano de governo a proposta do Bolsa Educação, porque seria um valor mensal para que pais ou responsáveis, então, possam escolher uma escola, uma creche para manter os filhos. Em quais situações seriam aplicadas o Bolsa Educação? Bom dia. Bom dia, Casagrande, bom dia. Agradecer ao SBT Interior pelo convite. Prazer estar aqui com vocês e com a sua audiência. A nossa proposta de educação, o orçamento aqui de Rio Preto, é acima de 400 milhões de reais. Nós temos em torno de 41 mil alunos. Seria muito mais fácil pagar escola particular para todo mundo e ainda sobrava dinheiro no caixa. Pra você ver como é ineficiente as escolas cuidadas pela nossa prefeitura. Professor público ganha de 3 a 4 vezes menos do que o professor particular. Então, não é dinheiro que está faltando. É uma metodologia que está errada. Com esse cartão de educação, nós vamos dar para as famílias a oportunidade deles escolherem aonde que eles querem colocar os seus filhos dentro de suas conveniências e localidade. Hoje, tem classes com 50, 60 alunos. Nós temos uma boa matriz de escolas aqui em Rio Preto. Nós vamos conveniar escolas particulares para aceitar também esse cartão de educação. Então, nós vamos distribuir melhor através das famílias escolhendo as escolas. Esse cartão de educação vai também fazer um conselho dentro das creches que vai ter terceiros setores cuidando da educação, pais de alunos e também o empresário fazendo aí a fiscalização das contas junto com a prefeitura. Nós vamos ter um plano de bonificação para os professores públicos e a economia... Me perdoe. Aqui, a prefeitura, ela teria que dar o horário depois do comércio. O comércio fecha às 6 horas da tarde e os trabalhadores... E a creche fecha às 5. Isso é um desrespeito aos trabalhadores que estão trabalhando para pagar suas contas e ainda a prefeitura não está dando um bom serviço. Então, nós vamos ter creches que fecham 6h30, 7h. Nós vamos ter creches noturnas, porque temos mães que trabalham à noite, trabalham como enfermeiras, policiais, trabalham em shoppings. E nós vamos também ter uma casa de assistência ao idoso, que este cartão também vai ajudar nisso. Por quê? Temos famílias que têm pais e avós que não conseguem ficar cuidando deles. Então, eles precisam deixar nessa casa de assistência com segurança e pegar depois do horário do comércio. Então, tudo isso está vinculado dentro desse cartão educacional, que vai resolver todos os problemas da educação. E nós vamos começar fazendo pilotos. Não vai ser do dia para a noite que vai mudar tudo. Começaremos com os pilotos nas creches e vamos validando e implementando em todas as escolas. No segundo momento, você vai acabar com a creche pública, é isso? Na verdade, para o usuário, vai ter a gratuidade. Só não vai ser a prefeitura fazendo a gestão. São coisas para a população, ela não interessa quem está administrando, se é a prefeitura ou se é um terceiro setor. Mas a rede particular tem vaga suficiente para todo mundo? Dentro das escolas, das matrizes das creches, nós podemos também vincular as creches privadas para aceitar o voucher, que vai ser pago pela prefeitura e entregue gratuitamente para a população. Adidato, ainda falando sobre esse ponto, como controlar a qualidade? Até porque, a partir do momento que você coloca essa responsabilidade para o pai escolher onde o filho vai estudar, pode ser que ele escolha uma unidade que não tenha ali um perfil de qualidade. Vai ter algum tipo de índice para que essas escolas particulares que prestem serviço consigam realmente atingir o que a prefeitura espera? Adagrande, excelente pergunta que você fez. Hoje, a população tem opção de escolher? Hoje, nós caímos no IDEB, caímos no PISA. Se nós tirarmos as escolas públicas da conta que é feito o PISA, que é um índice de educação, o Brasil estaria entre os 10 melhores países de educação. Quando nós colocamos as escolas municipais nessa conta, ele cai para as últimas posições de 132 países. Então, a população hoje não tem escolha. A partir do momento que nós vamos transferir para os terceiros setores, ela pode levar naquela escola e, se ela não gostar, ela tem a opção de outra. E, além disso, nós, como prefeitura, podemos trocar o terceiro setor. A ONG que não está funcionando, nós podemos trocar. O duro hoje é quando uma prefeitura traz ineficiência para a educação, a população não pode trocar. Precisa esperar quatro anos para uma mudança. Isso é muito tempo. Quero falar sobre saúde. O senhor fala em abrir para empresas privadas a prestação de serviços da saúde. Na prática, para quem está em casa conseguir entender, é uma espécie de terceirização ou privatização da saúde? Alagrante, você usou a palavra correta. Terceirização. Nós não vamos vender as nossas unidades de saúde. Hoje, convido vocês a entrarem no Google e colocar Hospital M. Boimirim. É o hospital do SUS, melhor hospital do SUS da América Latina. Só que ele é administrado pela instituição, a Fundação Albert Einstein, quer dizer, uma instituição privada entregando saúde. Quem paga essa saúde? A prefeitura. E quem se beneficia? A população. Então, o que nós vamos fazer nas UPAs e nas UBSs? Nós vamos, sim, fazer essa terceirização, essa transferência de gestão para as empresas particulares de saúde. Elas só vão receber dinheiro se elas fizerem os exames, se elas fizerem os procedimentos, se elas fizerem as operações. Olha como muda o jogo de incentivo. A prefeitura, se ela não fizer, ela culpa o Estado, ela culpa o orçamento. Se uma empresa particular não entregar saúde para a população, a prefeitura não paga ela. Então, ela vai ter total interesse em entregar saúde de altíssima qualidade. Por que o povo não pode ter qualidade de saúde privada? Por que só quem paga pode ter isso? Então, nós vamos levar saúde de qualidade para a população. Esse formato é semelhante ao que muitas prefeituras fazem com as OSs. OSs estão envolvidas em grandes escândalos de administração. Em uma eventual eleição do senhor, o senhor é a favor ou contra a OSs na administração pública? Casa Grande, é a mesma coisa. Hoje, você não tem opção em mudar a saúde. Nós, como prefeitura, temos essa função de fiscalizar. Quem são as OSs? Quem são as ONGs? Quem são os terceiros setores? E nós não vamos entregar para uma OS, nem para um terceiro setor. Nós vamos pulverizar, porque competição é bom. Competição traz benefício ao consumidor. Então, se uma dessas OSs, dessas ONGs, nós identificarmos aí corrupção junto ao Ministério Público, nós trocaremos ela imediatamente. Temos essa opção. Hoje, não temos opção. Você tem uma UPA, uma UBS perto da sua casa, você não pode reclamar da gestão. Você não pode reclamar ali do gestor, porque você não pode trocar. Você tem que ter aquilo que estão dando para você. Bom, o partido que o senhor representa, o Novo, ele é visto por muitas pessoas como um partido elitista, já que muitos dos membros que compõem a legenda são empresários, pessoas do alto escalão. No plano de governo do senhor, eu fiz questão de ler as 18 páginas e não encontrei nenhum ponto, nem uma vírgula falando de propostas para a habitação social e para transporte. Uma eventual eleição de Felipe Marquezone, não teremos esse tipo de proposta para os mais pobres? Casagrande, nós fizemos linhas gerais em nossa proposta e o como fazer sempre com especialistas, sempre aberto a diálogo. Na questão da habitação, nós temos vários problemas que nós vamos resolver. Favela da Vila Itália é um exemplo. Nós precisamos dar o direito à propriedade privada daqueles que ali moram. Porque, como eles não têm a propriedade privada, por que eles vão melhorar as suas casas? Por que eles vão fazer ali uma segurança ou um investimento? Então, nós precisamos dar o direito à propriedade privada para resolver o problema da habitação. Nós temos também aqui, Casagrande, o problema dos loteamentos irregulares, que é um desrespeito. As pessoas compraram aquilo ali, não está sendo entregue asfalto, não está sendo entregue a iluminação, não está sendo entregue água e esgoto. E eles estão pagando IPTU. A prefeitura deveria estar entregando isso. Então, nós vamos também resolver os problemas que aqui já existem através de soluções rápidas e eficientes, junto com empresas particulares. Na questão da mobilidade, nós temos sim, na nossa proposta, nós citamos o híbrido que vamos fazer em Rio Preto. Nós vamos instalar aqui em Rio Preto o sistema BRT, que é um ônibus como se fosse um metrô a céu aberto. E ele tem aí todo o funcionamento dele por placas solares. Ele é ecologicamente correto. Nós vamos jogar a faixa para o lado esquerdo. Foi um desrespeito aos proprietários de imóveis, aos comerciantes. As três principais avenidas de Rio Preto estão desvalorizadas. Comércios estão fechando, lojas estão fechando. Então, jogaremos para a faixa do lado esquerdo. Vamos aí mudar a forma de pagamento. Hoje, ainda, a população paga ao motorista a passagem. Nós vamos ter terminais, onde eles vão comprar nos terminais. E nas periferias, o ônibus não entra. Vai passar a ser vans menores e vai ter um aplicativo dinâmico, buscando as pessoas nas periferias e levando para a subestação do BRT. E as nossas avenidas, Casagrande, elas são planas, não há relevo. Fizeram aqueles canteiros gigantescos, colocaram aquelas grades. Quer dizer, ou a bicicleta ou o pedestre passa. Isso está errado. Nós vamos mudar toda a logística. Nós vamos ter espaço para bicicletas, para pedestres e trazer empresas que queiram alugar bicicletas e patinetes. Criando uma integração no modal da mobilidade. Além de pegarmos os sinaleiros das avenidas, que deveriam ser sincronizados, eles mais atrapalham a movimentação dos carros do que eles ajudam. Nós vamos instalar aí os sinaleiros que leem tráfego pelo satélite. E aí nós vamos fazer aí uma sincronia real e sendo aí eficiente para toda a população de Rio Preto. A gente está entrando nos últimos dois minutos da entrevista. Quero falar de empreendedorismo. O senhor bate muito na tecla na necessidade de desburocratizar aí a prefeitura de Rio Preto. O senhor fala, inclusive, em reduzir ou extinguir taxas. Quais seriam essas taxas que poderiam ser reduzidas ou extintas? Casagrande, a prefeitura é um freio de mão para a vida do indivíduo, para a vida do cidadão, do pagador de impostos. Nós temos que lembrar que a prefeitura não gera riqueza. Ela tira riqueza e recursos de nós através de impostos, taxas e multas. Cada dia que você passe em Rio Preto é um radar novo, moderno, bonito, com finalidade de arrecadar e não de educar. Nós sim vamos reduzir não só taxas, a taxa de licença. Você acha mesmo que uma pessoa que vai empreender e abrir um carrinho de cachorro quente ela precisa pagar para trabalhar, tem que saber se seja bem-vindo, porque ela vai trabalhar, ela vai dar empregos, ela vai precisar de um ajudante, ela vai girar a economia. Hoje, se você compra aqui um imóvel em Rio Preto, um terreno para construir, a casa termina antes do alvará. Isso é burocracia, isso é querer vender dificuldade para vender facilidade. Precisamos acabar com isso. Rio Preto está perdendo a posição de liderança do Noroeste Paulista, que ela era e não é mais. Cidades em volta tiveram prefeitos empreendedores e as cidades estão crescendo. Então, nós vamos trazer para a cidade, sim, reduzir impostos. ISS é o imposto que nós mais vamos abaixar. Isonômico, 2% e vamos trazer empreendedorismo. Empreendedorismo gera empregos e empregos é a melhor distribuição de renda e precisamos disso nessa cidade. Candidato, em 20 segundos, por que o senhor quer ser prefeito de Rio Preto? Eu não me autoafirmo, eu passei no processo seletivo do Partido Novo por 90 dias, fui validado por competência para assumir o cargo dessa cidade. A minha vice é a Glaiane Antunes, filha do saudoso professor Manuel Antunes. Que, em seu tempo, foi o melhor prefeito dessa cidade. E nós vamos, através de projetos, respeitando o seu dinheiro, devolver em qualidade de prestação de serviço para todos vocês. Está certo, Candidato. Obrigado pela sua participação aqui no nosso SBT Interior. E nós vamos, através de projetos de serviço para todos vocês.